Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e nós vamos continuar este grande curso, o mini curso da lei 8.112, que eu tenho certeza que irá te ajudar bastante na prova. Para um curso federal você pode utilizar, utiliza 100%, estadual também e também no municipal, por que não? As principais diferençazinhas a gente vai estar falando durante o curso, né? Desses estatutos aí. Agora chegou a hora do vencimento da remuneração, artigo 40 e o artigo 47. A primeira pergunta que você deve se perguntar, o que é o vencimento, o que é a remuneração para o servidor? É muito simples, a resposta está aqui no título terceiro. O que é o título terceiro? Dos direitos e das vantagens, né? Dois direitos e das vantagens. Então, dois direitos e das vantagens, nós temos o que? Nós temos aqui o título terceiro, que inclusive, a gente está abrindo aqui o título terceiro, que é o maior título que nós temos no estatuto dos servidores. Qualquer servidor, esse é o mais tenso, né? Por que, professor? Porque nós temos diversos, temos as concessões, nós temos licenças, nós temos afastamentos, né? Ou seja, temos aí o maior título em relação a tamanho e número de artigos, né? E o primeiro capítulo é do vencimento da remuneração, tá? Do vencimento da remuneração. Professor, como é que o senhor vai trabalhar a questão dos direitos e das vantagens? Cada capítulo vai ser uma aula, cada capítulo vai ser uma aula na qual nós vamos trabalhar assunto por assunto dessa aula, né? E o primeiro capítulo é do vencimento da remuneração. Gente, o maior direito que tem o trabalhador, o maior direito que tem o servidor público, nada mais é do que sua própria remuneração, o seu próprio vencimento. E o estatuto destinou um capítulo exclusivo para tratarmos desse assunto, né? Então vamos lá, vamos falar tudo sobre tudo que você precisa saber sobre do vencimento da remuneração. Artigo 40, ó, vencimento, tá? Olha só, preste atenção, sem vencimento no singular, não no plural, não é vencimento, é vencimento, né? Ó, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Pronto, então aí, ó, vencimento é a retribuição pecuniária. O que é retribuição? Ele está trabalhando, ele está com o seu labor. Se ele tem que trabalhar, ele vai ter que ter uma retribuição. E ele vai ter uma retribuição. Qual que é o nome da retribuição? Vencimento, vencimento, né? Pecuniária, tá? Professor, o que que significa essa palavra pecúnia, né? Pecuniária significa dinheiro, né? Olha, ó, dinheiro, né? Professor, e qual que é esse valor, né? Ó, pelo exercício, olha aí, ó, pelo exercício, a gente viu o exercício é o quê? É o labor das atividades do cargo, né? É o trabalho do cargo público, ok? Com o valor, olha aí, o valor, o valor da pecúnia vai ser sempre estipulado em lei, né? O valor da remuneração do cargo, né? Em lei. Então, a lei vai definir também o valor à remuneração. Então, isso é o vencimento, né? E aí, professor? Nessa aula, você vai ter que aprender, né? Com muita propriedade, né? O que significa? Ó, vencimento, ok? Vencimento, a gente acabou de estudar, né? Que é o quê? É a vencimento, que é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Você vai ter que saber o quê? Você vai ter que saber o quê? É remuneração, tá? E você vai ter que saber o quê? É subsídio. Professor, remuneração é simples. Remuneração vai ser o vencimento mais vantagens. Isso é a remuneração, tá? Isso vai ser a remuneração, que vai ser o quê? O vencimento mais vantagens, tá? Subsídio. Subsídio a gente vai explicar lá no final da aula, né? A gente vai falar no final da aula porque a parte constitucional, inclusive, o nosso tudo aqui, ele é completo, né? Então, vencimento é isso, né? Bacana. Vencimento é a retribuição pecuniária. Então, pelo seu labor, você recebe o vencimento, ok? Acontece o seguinte, né? Que dificilmente você vai encontrar um elite na administração pública que você tenha apenas o vencimento, né? Apenas o vencimento, né? Você vai ter outras verbas também. No serviço particular também, na CLT também, né? Na CLT também você tem outras verbas aí, né? Remuneração, né? É o vencimento do cargo efetivo, aquele que tá fixado em lei, né? Acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, nós temos aí mais as vantagens permanentes, né? Estabelecidas em lei. Então, a gente vai falar aí das vantagens. Tem mais vantagens permanentes. Então, temos aí o cargo vencimento, né? Professor, por exemplo, tempo de serviço adicionais, né? Temos aí vários adicionais aí, né? O que que acontece, né? Cara, toda vez que o Estado tá em crise, né? Toda vez que o Estado tá em crise, que tá faltando dinheiro, o Estado pega e culpa o serviço público. Ah, que a máquina pública é cara, que o custo é muito caro, que a folha de pagamento é gigante, tudo bem, concordo que a folha de pagamento é gigante, mas as atribuições que o Estado tem para com a sociedade também são gigantes, são enormes, né? E tem que ter pessoas para poder fazer essa prestação de serviço, né? Tem que ter pessoas. Não tem que ter pessoas, né? Então, o que que acontece, né? O que que acontece aqui, né? Na tentativa, né? De você eliminar essas vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, né? Criou-se o subsídio, tá? Criou-se o subsídio, né? Criou-se o subsídio, né? O subsídio. Subsídio. Aí, ó. Criou-se o subsídio, né? O subsídio criou aí para acabar com essa remuneração, que é o quê? Uma parcela única, né? Eles falavam o seguinte, que na época da criação do subsídio, era para conter o crescimento vegetativo da folha de pagamento, né? E aí eu conheço bem, que eu passei muito por isso, no estado do Mato Grosso aí, a partir do ano de 2000, né? Começou aí a implantação da política de subsídios, né? A gente vai falar subsídio um pouco mais para frente no final. Por hora, você tem que entender o que é vencimento no singular. Você já sabe, né? É a pecúnia que recebe pelo cargo. Remuneração é o vencimento, mas outras verbas. Mais outras verbas, né? Ok. Paralho primeiro. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma do artigo 62. Opa! Estão falando da remuneração. Todas as regras de remuneração. Então nós temos aí, remuneração, né? Eu sou servidor efetivo. Bacana. Eu assumo um cargo de superintendente de fiscalização, tá? De coordenador, de diretor, não sei do que, de assessor. Isso é um cargo em comissão, tá? Eu fui nomeado para esse cargo de comissão. Como eu terei mais atribuições, mais responsabilidades, é justo que eu ganhe um percentual. Isso que está falando isso. A remuneração do servidor investido em função, função de confiança ou cargo em comissão é outra coisa, né? Será paga de forma prevista no artigo 62. O que que traz o artigo 62? A retribuição do exercício. Ou seja, você vai ter uma retribuição adicional porque você está, além do cargo que você tem, você tem outras atribuições, né? De direção, chefia e assessoramento. Paralho segundo. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da sua lotação, receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no artigo primeiro, parágrafo primeiro do artigo 93. Olha só. O servidor investido em cargo de comissão de órgão ou entidade diversa de sua lotação, tá? Então vamos lá. Eu trabalho na Secretaria de Educação. Sou professor. Ótimo. Maravilha, né? Eu ocupei um cargo de comissão dentro da Secretaria de Educação. Bacana. Você cai no parágrafo primeiro. Agora é o seguinte. Eu sou o cara. Eu sou bom. Me chamam para ir na Secretaria de Gestão. É outro órgão. Outro órgão. Aí eu pergunto, tá? Eu pergunto, quem que vai pagar o meu salário? Tá? É a resposta dessa pergunta foi a criação, tá? Do parágrafo segundo. Quem vai pagar? Tá claro. Quem vai pagar? Tá aqui, ó. Artigo 92, parágrafo primeiro. E você já sabe quem que é o órgão que recebe o servidor. Tá? Então quem vai pagar a remuneração do cara agora vai ser lá, o outro órgão, né? Porque ele está ocupando um cargo em comissão, tá? Um cargo em comissão, tá? Diversa. Atenção, tá? A lei só permite cargo de comissão em outro órgão, tá? A função de confiança é para o próprio órgão, tá? Na hipótese, ó, eu transcrevi aqui o artigo 93, parágrafo primeiro, né? Na hipótese do inciso primeiro, que é, que é para exercício de carga em comissão ou função de confiança, sendo a seção para órgãos ou entidades dos estados, DF, municípios ou ônus da remuneração, será do órgão ou entidade sessionária, o órgão que recebe. Tá aí. Ah, professor, sou federal, eu posso ser nomeado do ministério? Pode. Quem que vai pagar o salário? Vai ser quem nomeou você, tá? Quem está recebendo você. Mais do que justo porque você está trabalhando para esse órgão, né? Não para o outro órgão, né? Cara, isso aí é uma briga enorme em recursos humanos, quem trabalha em recursos humanos no setor público, né? Enorme que é essa briga aí do setor público, muito grande, né? Então tá aí, mantido o ônus para o sedente dos demais casos, né? Ok. Então, essa aqui é a questão aí do artigo aonde vai receber. Tem mais, tem mais, né? Vamos lá. O vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens de caráter permanente é irretutível. Tá aí, né? Isso aqui é um direito social consagrado também na Constituição, né? Cara, salário não se reduz, salário é coisa sagrada. E aí tá consagrado no estatuto. Olha só, o vencimento do cargo efetivo, tá? Acrescido das vantagens de caráter permanente é irretutível. É irretutível. Bacana. Fechou, né? E aí, professor, o que que tá rolando de novo aí? Tá rolando, né? Já com isso, já tem aí em diversos setores, né? No Brasil todo aí, a seguinte situação. Eu sou oito horas, tá? Trabalho oito horas, né? Existe a possibilidade de eu trabalhar seis horas, seis horas, né? O que que acontece? Se você tem algumas legislações que tá permitindo que você opte por seis horas, mas com uma redução proporcional da remuneração. Professor, você tá reduzindo aqui? Não, você não tá reduzindo. Você tá reduzindo a carga horária, em contrapartida, você tá reduzindo o quê? A remuneração, mais do que justo, né? Vamos lá. Outro dispositivo importante aqui do estatuto, né? Que trata da isonomia de vencimentos, né? É assegurada a isonomia de vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre os servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas de natureza ou local de trabalho, né? Então, isso aqui é o quê? Isonomia de vencimentos, né? Se eu sou técnico-administrativo no IBAMA, o outro tem que ter o quê? Tem que ter a remuneração semelhante. Não pode ser, né? Diferente. Inclusive com outros poderes também, tá? Então, isso aqui é uma isonomia de vencimento. Muito justo isso, né? E nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo, né? Então, isso aí não pode, se a Constituição nossa disse que não pode receber menos que um salário mínimo, nada mais justo do quê? Nada mais justo do quê? Nada mais justo, nada mais justo que no estatuto garanta isso também, né? Inclusive, para quem trabalha em recursos humanos, né? Temos muitas pessoas, cargos antigos que foram extintos, foram declaradas necessárias lá atrás, né? Que recebe complementação constitucional para dar um salário mínimo. Eu não sei se na União nós temos esse dispositivo aí, mas pode ter que ter, né? Um caso ou outro, né? Lá atrás, né? Que o pessoal também já está todo aposentado já, né? Ok, pronto, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui com toda a humildade para fazer um convite muito especial para você que está estudando para um concurso, que está estudando da Lei 8.112. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, fiz um supercurso aqui na LAC Concurso, né? Um curso na qual a gente aborda os artigos primeiro até o artigo 182 da Lei 8.112, né? Que é o bloco aí que é cobrado em 95, que 95, 99% aí das questões de concurso de todas as bancas, né? Este curso, atenção, ele é detalhado, a gente vai de artigo a artigo, inciso a inciso e parágrafo a parágrafo, né? Ou seja, não é um curso corrido. A proposta é fazer com que o aluno aprenda em definitivo. Esta lei é uma lei muito importante, essa lei é sempre cobrada, é sempre requerida e cobrada na administração pública, em qualquer concurso público, né? E tem outro detalhe, mais dois recados importantes. Primeiro, essa aula, Lei 8.112, serve também, claro, as devidas ressalvas, bastante pontuais, mas o conceito é o mesmo, para os estatutos estaduais e os estatutos municipais. Inclusive, eu comento isso em alguns estatutos durante essa aula. E outra informação importante, que eu trago também toda a fundamentação constitucional necessária, inerente ao estatuto. Professor, quanto custa este investimento? Quanto eu vou ter que investir? Apenas R$ 30,00, é isso mesmo, apenas R$ 30,00, você vai ter o custo do artigo 1º, artigo 1º, até o artigo 1º, até o artigo 182. O prazo é de um ano por apenas R$ 30,00, apenas R$ 30,00. E esse R$ 30,00, você pode dividir em 10 vezes sem juros, é isso mesmo, né? Ah, professor, teve uma atualização daqui dois meses. Se eu não fizer a atualização, você pode me provocar, inclusive eu tenho meu telefone aqui, você pode me provocar que eu gravo essa atualização, né? No meu telefone, nós temos o DDD 659962, 9788, né? Professor, como é que eu faço para matricular? Dois jeitos, né? Ou você clica aqui no nosso QR Code, que vai aparecer em todo o curso, né? Vai estar esse aqui, um link direto, direto lá na página da LAC, ou na descrição tem aqui o link para você fazer a sua matrícula. Olha, gente, papo reto, pode se matricular que você não vai se arrepender. Tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau.